Eu me vi dentro, né, dessa vida de criminalidade, envolvida em todas as esferas. A minha mente, ela era de um criminoso, ela era de um bandido. Já tem passagem? Não, primeira passagem. Primeira passagem dele. Você quase matou um policial, sabia? Meu nome é Alan Lúcio, eu tenho 38 anos. Eu não tive pai, né, na verdade, é quando meu pai faleceu, quando ele morreu. Eu era muito novo, então eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Meu pai teve envolvimento na vida do crime, meu pai roubou, assaltou, né, meu pai foi traficante. E com 28 anos, ele veio a morrer. A mesma vida que meu pai tinha, eu estava tendo. Dos mesmos passos que meu pai tomou, eu estava tomando e eu nem conheci meu pai. Eu comecei a me envolver, né, com todo tipo de pessoa. Comecei a conhecer e a me envolver com todo tipo de pessoa que até então não fazia parte, né, do meu ciclo de amizade. Foram novas amizades que acabou me levando por um caminho totalmente diferente do que eu estava acostumado. Foi quando eu me vi dentro, né, dessa vida de criminalidade envolvida em todas as esferas. A minha mente, ela era de um criminoso, ela era de um bandido. Em uma determinada ocasião, eu fui praticar um assalto, né, e fiz aí uma sequência de três assaltos, três postos de combustíveis. Concluí o assalto, aparentemente concluí. Fiz lá, assaltei os três postos, né, e quando eu estava retornando já, eu acabei encontrando, batendo de frente, como se diz, né, com a viatura, com a polícia militar. Ele passou direto ali pela cancela, arrebentou tudo. Os policiais vieram pelo canto, por onde nós estamos passando, onde é possível realmente passar sem ter que pagar o pedágio. Os policiais não desistiram, aceleraram também. Logo depois do pedágio, uma nova troca de tiros aconteceu. Olha, a perseguição só terminou aqui, nessa entrada do shopping Nova América, porque aqui ele arrebentou o portão do estacionamento. Está quebrado até agora. Passou com o carro com tudo. A polícia me cercou, né, e eu tinha que passar por eles pra ir embora. Eu não tinha como correr deles, eu tinha que passar por eles pra ir embora. E eu fiz isso. Toda loucura, né, não diria coragem, eu diria loucura, desespero. Então eu passei pelos policiais e a partir daí desencadeou a perseguição, até o ponto que eu fui parar dentro de um shopping do Rio de Janeiro. Ali se deu o confronto, aconteceu que eu vinha ser preso. Olha, esse aí é o Alain Lúcio Magalhães, que realmente tumultuou a madrugada aqui na Barra da Dijuca. Você quer falar alguma coisa, Alain? Você tirou contra os policiais, rapaz? Já tem passagem? Será que ele já tem passagem? Não, primeira passagem. Primeira passagem dele. Você quase matou um policial, sabia? Eu acabei respondendo vários processos. Eu entrei com uma sentença a princípio de oito anos, seis meses, sete meses mais ou menos, né? E quando chegou em determinado período eu estava com 60 anos de cadeia. E eu entrei com essa mente. Bom, eu entrei aqui, eu sou um criminoso e aqui eu vou expandir a minha situação. Eu vou expandir, já que eu entrei com uma situação pequena, eu vou tentar melhorar. Eu vou sair pior do que eu entrei, porque esse era o meu pensamento. Eu já cheguei a dividir uma cela que caberia no máximo 15, 12, isso sem colocação, um espaço, uma sala praticamente. Eu já cheguei a dividir com mais de 60. A cela estava tão cheia, tão cheia, que isso ficou marcado em mim. Eu estava em pé, não tinha como sentar, não tinha como escorar, eu escorava no companheiro do meu lado. Eu estava em pé e eu levantei uma das minhas pernas para tentar, sei lá, aliviar um pouco que estava ficando dormente. Eu levantei a perna. Quando eu fui colocar meu pé de novo no lugar, não tinha mais o lugar. Toda hora me dava vontade de tirar a própria vida. Então, quando eu tive, a coisa piorou para mim quando eu tive noção do tamanho da sentença que eu tinha. Eu estava num local fétido, inóspido, eu estava num local escuro, cheio de pessoas que eram tão ruins ou pior que eu. Mas eu fui para o banheiro, para o banheiro desse local. Ah, tinha um local reservado, um banheiro, aparentemente um banheiro sujo, imundo, imundo. Tão imundo que não dava nem para me ajoelhar. Mas eu me esquivei dos que estavam ali. Não tinha nem como olhar para o alto. Mas eu foquei meu pensamento em Deus e falei, olha, meu Deus, eu sei que eu não mereço nada. Eu sou um bandido, o senhor sabe disso. Mas eu queria que o senhor me desse uma prova, um sinal. Se o senhor me livrar desse processo aí, se o senhor de alguma forma me absorver desse processo aí, então eu vou saber que o senhor ainda está olhando por mim. Era a última chance. Eu sabia que era a minha última chance. Eu fui para a audiência e o juiz me absolviu. Embora não fizesse diferença nenhuma no meu processo, naquele dia ali eu vi que Deus ainda olhava por mim. Então eu procurei, porque na unidade que eu estava tinha um local reservado. Eu fui lá e estava tendo trabalho da Igreja Universal. E quando eu vi os obreiros, quando eu vi o pastor lá, o bispo, foi como se eu tivesse saído da cadeia. A partir dali eu comecei a buscar. A primeira coisa que eu fiz foi trocar de cela que eu estava, da cela onde eu estava. Porque eu estava numa cela onde rolava toda a movimentação da cadeia. Eu fazia parte daquilo ali. Eu pedia para Deus força. Porque eu falava, se o senhor não vai me tirar daqui agora, o senhor tem que pelo menos me dar força para vencer isso aqui. Para passar, para suportar as dificuldades. E nesse dia, depois dessa reunião, eu fui para a minha cama e comecei a buscar. Comecei a buscar o Espírito Santo. Dobrei meu joelho, fiquei de frente para a parede, para tentar minimizar o barulho, as pessoas andando, conversando. E comecei a buscar o Espírito Santo ali. Eu falei para o Espírito Santo que eu precisava dele, porque sem ele, a minha vida nunca ia se organizar. Eu perdi, inclusive, a noção do quanto eu busquei o Espírito Santo, até que eu recebi. Eu fui envolvido por uma alegria que eu não sabia nem que existia. Eu estava falando com Deus e estava sorrindo e chorando. E as coisas acontecendo ao meu redor, mas eu alheio a tudo que acontecia e cheio da presença de Deus. Eu tive certeza disso, porque a partir desse dia, eu já não era mais simplesmente aquela pessoa que estava no banco ouvindo as palavras do obreiro. Eu me tornei aquela pessoa que, quando o obreiro chegava, porque o obreiro só podia ir até ali. Eu ia lá dentro do coletivo, porque ele não podia entrar lá. E começava a trazer as pessoas para participar, para receber a mesma coisa que eu tinha recebido. Pouco tempo depois, é engraçado que é sempre assim, pouco tempo depois, uma visita, numa determinada visita, minha esposa veio e a gente conversando, ela falou que um recurso antigo que o advogado tinha dado entrada, que não tinha mais esperança. Mas, naquela semana, houve uma resposta de uma sentença de 69 anos, que era para eu cumprir com 10 anos preso. Deus me deu a condição de poder sair da cadeia e viver novamente. Agora, poder buscar a Deus aqui do lado de fora. O que eu já fazia lá dentro, agora fazia aqui do lado de fora. A minha vida, ela mudou completamente, porque eu entrei na cadeia um bandido marginal, achei que sairia para fazer, para continuar fazendo mal. Só que mudou dentro de mim, tudo mudou dentro de mim. Não apenas com a minha família, mas com o meu próximo, com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu sou casado com a mesma mulher que eu entrei na cadeia, a mesma esposa, mãe dos meus filhos, casamento abençoado dos meus filhos, graças a Deus. A nossa vida está andando em todos os aspectos. Sobretudo, sobretudo, o nosso caráter. Coisas antes, para mim, que eram comuns, que era comum, hoje não faz parte dos meus pensamentos, dos meus planos, não faz parte do meu normal, do meu cotidiano. Tudo mudou, graças a Deus.